De quanto em quanto tempo eu devo consagrar a Ayahuasca? Bom, eu te digo que a resposta para essa pergunta, só quem pode responder é você mesmo. Salvo exceções de pessoas que passam durante os processos, estão fazendo um tratamento para depressão, ansiedade, tratamentos para dependência química, vícios no geral, onde o próprio dirigente que vai sugerir a quantidade de consagrações para poder ter uma sequência e um tratamento específico para a sua necessidade dentro dessas opções, a única pessoa que pode dizer de quanto em quanto tempo você deve participar de um ritual é você mesmo. É importante pensar não só em questão de tempo, se você vai voltar rápido, se você vai demorar um pouquinho mais, o que você deve levar em conta é o seguinte, de acordo com a consagração, de acordo com a experiência que você passou em determinado dia, quanto tempo você consegue colocar em prática, assimilar essas questões. Às vezes tem uma consagração que ela foi mais sutil, ela foi mais tranquila, e você sente a necessidade de voltar mais rápido para consagrar, para dar uma sequência naquilo que você sentiu ou viveu. Já em outras situações, nós acessamos questões um pouco mais difíceis de lidar, de resolver, e precisamos de um pouquinho mais de tempo para poder colocar em prática, ajustar, assimilar, entender o que nós vivemos durante aquele ritual. Então, ninguém pode ditar esse tempo para você. A questão é, evite consagrar com excesso de frequência, se não houver necessidade psicológica, química, questão de vícios, ou algum tipo de desenvolvimento espiritual que exista a necessidade de consagrar com uma frequência, por quê? Quando a gente consagra muito próximo de uma consagração com outra, a gente não dá tempo dessas informações, ou das limpezas, das questões, a gente colocar em prática no dia a dia, ou de assimilar essas informações. Então, é importante, de repente, consagrar aí para pessoas comuns, né, que todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos as nossas questões, mas consagrar aí a cada 15 dias, ou uma vez por mês. Tem pessoas que sentem a necessidade de consagrar a cada dois meses. Outras fazem só uma manutenção, uma vez por ano, a cada seis meses. Ninguém pode te julgar, ninguém pode te condenar, ou apontar o dedo para você e dizer que você está certo ou está errado. Só evite fugir do seu processo, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu preciso resolver uma questão ainda que a medicina colocou para mim antes de voltar a consagrar. E aí ela fica com medo de voltar, a partir de passar por aquela experiência, e ela fica adiando, adiando o resultado para poder voltar só quando estiver tudo resolvido. Ou, algumas pessoas adiam também, dizendo, ah, eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso sarar, eu preciso ficar bem de tal problema de saúde para ir consagrar. Esquece que a medicina é uma medicina, é remédio, é remédio natural, que é para o nosso benefício físico também. Então, se você tem alguma doença, a não ser que essa doença seja contraindicada com a consagração, com a ayahuasca, mas se ela não é contraindicada, você deve, aí que você deve consagrar, né? Para resolver o seu problema físico, sua questão psicológica, te dar força para poder ter a decisão de fazer aquela mudança que você precisa fazer, que a medicina disse, olha, você precisa dar um passo à frente, você precisa sair do lugar, né? E às vezes a gente fica postergando algumas coisas e tem receio de voltar a consagrar para a medicina, falar, fazer a gente realmente, ajudar a gente realmente fazer aquilo que a gente precisa. Consagrando, ela traz a força necessária, ela traz as informações necessárias ou a cura física necessária para a gente se fortalecer e seguir com a nossa vida da melhor forma possível. Então, a única pessoa que vai poder dizer de quanto em quanto tempo você deve consagrar é você mesmo. Você vai sentir o chamado. Assim como a primeira vez que você foi e você sentiu o chamado, a medicina vai também fazer isso. E algumas das formas como a gente sente, algumas pessoas sentem o cheiro da medicina, algumas pessoas lembram das sensações, é como se elas estivessem, inclusive, vivendo, né? Sente o sabor da medicina. Isso muitas vezes é um chamado, né? Ou lembrar, ou muitas pessoas falarem a respeito da medicina, também são chamados. Você vai perceber e você vai saber o seu momento de voltar a consagrar.